E aí galera, a Disney foi ou não foi canalha com Johnny Depp? O condenando antes do seu julgamento ocorrer contra sua ex-esposa. Como a gente tá acompanhando aí, né galera, de forma geral, ontem saiu o resultado do processo do ator Johnny Depp, bastante famoso aí por protagonizar a franquia Piratas do Caribe, vivendo o capitão Jack Sparrow. Resultado esse que foi muito favorável ao ator, ao contrário do que muitos aí da mídia, muitas dessas empresas como a Disney, sugeriram assim que o ator sofreu a sua acusação. Isso porque galera, podemos recordar aqui o seguinte, assim que o Johnny Depp foi acusado, empresas como a Disney, que é o foco do nosso vídeo de hoje, acabaram galera optando por seguir a bolha de lacradores, por seguir naquela seguinte falácia. Ah, ela acusou, então a palavra dela já vale para condenar. E logo assim, condenaram o nosso capitão Jack Sparrow, e o cortaram do Piratas do Caribe 6, assim, sendo que o julgamento não tinha nem acontecido, com base em uma acusação. Agora, imaginem o tamanho da canalice galera. Se alguém vem e te acusa, sem prova nenhuma ainda, simplesmente por causa para lacrar, você vai lá e demite a pessoa. Foi isso que a Disney fez. Então, no meu ver, já adiantando aqui a minha opinião, sim, a Disney foi uma empresa muito canalha, e fez uma grande canalice com o Johnny Depp. Porque, olha só galera, o que o agente do Johnny Depp falou. Depois do artigo, foi impossível conseguir um filme de estúdio para ele. Ou seja, galera, está tudo certo. A ex-esposa dele vai lá, acusa, não prova nada, mas a palavra dela já vale para provar, já vale para condenar aí no veredito dos lacradores. E a Disney, que vem sendo ultimamente uma empresa que vem seguindo muito no balaiar desse pessoal lacrador em questão, foi lá e condenou o Johnny Depp e falou, olha só, sai do Piratas do Caribe, você está sendo acusado, mas mesmo que você ainda não tenha sido condenado pela justiça, a gente vai fazer igual o tribunal popular dos canceladores da internet. A gente vai te tirar do filme só porque tu foi acusado. Não tem prova nenhuma, mas tu foi acusado então, cara. Tu está ferrado. Só por tu ser acusado, mesmo isso sendo completamente desumano, a gente vai lá e vai te tirar. Não tem prova nenhuma, mas a gente vai te tirar só com base na acusação dela. Até porque a acusação dela, se ela falou, não pode ser mentirosa, né gente? Até porque a gente não viu casos e casos recentes aí, né? De pessoas que acusaram. A gente não viu aí recentemente o caso do Neymar, aí onde houve uma falsa acusação. E novamente ficou provado com o resultado final que houve em questão falsas acusações. Mas vamos seguir aqui vendo o que essa Disney boazinha fez após tirar Johnny Depp do Piratas do Caribe 6 com base somente na palavra falaciosa de uma pessoa sem prova nenhuma. Eles não removeram meu personagem dos brinquedos nos parques da Disney. Eles não pararam de vender bonecos do Capitão Jack Sparrow. Ou seja, galera, isso aqui quem afirmou foi o próprio Johnny Depp lá durante o seu julgamento. E no meu ver, galera, eu não posso descrever outra palavra aqui que se não, né, que sim, a Disney foi uma empresa muito, mas muito, canalha. Isso aqui não se faz, isso aqui é completamente desumano. Uma pessoa acusa e aí a gente vai naquela seguinte falácia. Porque ela é mulher, ela tá falando a verdade. Não pode ser mentira. Que é a massa aí da bolha lacradora seguindo naquele prefeito desse movimento aí maravilhoso de ódio a homens que é o movimento feminista. Então por causa que ela falou ela é mulher, então deve ser verdade. E aí agora o julgamento veio. Foi provado que ela mentiu. O julgamento foi favorável a Johnny Depp. Já deixando aqui bastante claro para os lacradores militantes aí da imprensa a galera que tá falando que os dois foram condenados. Não. Vamos lá. O veredito foi muito, mas muito mais favorável a Johnny Depp. Tanto que o Depp no final sai sorrindo e ela sai chorando no final do julgamento. Tá bom? Então não vamos ficar manipulando a história aí somente pra lacrar, somente pra militar aí como muitos de vocês estão vergonhosamente fazendo, tá? Estão passando vergonha. Então o que acaba acontecendo? A pessoa te acusa e aí simplesmente a empresa na qual você trabalha te remove lá do seu papel como protagonista com base em uma acusação que ainda nem foi provada. Tá certo, hein? Tá certo, hein, Disney? Disney. Continua assim. Continua lacrando pra caramba assim. Vocês estão certos pra caramba pra mim não dizer o contrário. Sim, a Disney foi canalha e a Disney deveria pedir desculpas a Johnny Depp pela pilantragem, pela falta de vergonha na cara que tiveram ao tirar o ator de Piratas do Caribe 6. E galera, isso é tudo. Era só um desabafo que eu queria fazer, que tava enlatado aqui dentro de mim. O bem venceu, galera. E se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui no nosso canal aqui embaixo para receber mais vídeos aqui, porque aqui, galera, a gente fala a verdade. Fiquem todos com Deus, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.